Tarde sem centelhas, vãs de luz, finca teu sorriso sem igual. Como tua voz em meninos, o que é urgente, beijo perente. Quase fatal. Noite, teu vestido alvancou, luz em teus pídeos a ver a mar. Fagas de doidice e arrebó, sobre os sentidos. Pretende-nos, vãs de luz, vamos amar. Fagas de doidice e arrebó, sobre os sentidos. Fagas de doidice e arrebó, sobre os sentidos.